Fala pessoal, Felipe aqui novamente. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque a gente precisa conversar sobre o produto conhecido como Lift Detox Caps. Eu por conhecer bem essa área, eu fico muito decepcionado, até mesmo frustrado com a quantidade de pessoas falando mentiras, contando coisas incongruentes com a realidade desse produto. E por conta disso, eu decidi estar gravando esse vídeo aqui para contar para vocês toda a verdade acerca do Lift Detox Caps, se ele tem algum tipo de efeito colateral, como que ele age, se vai funcionar para todos, como tomar, em quanto tempo os resultados começam a aparecer, enfim, tudo o que vocês precisam saber para poder estar tomando a decisão se querem ou não comprar esse produto. E eu também quero passar um aviso que é para vocês não acabarem colocando a saúde de vocês em risco e não perderem dinheiro com o Lift Detox Caps. Então assim pessoal, a primeira coisa que vocês precisam saber é o que de fato é o Lift Detox Caps. E já adianto para vocês que ele não é um remédio, beleza? Diferente do que muita gente tem falado por aí, o Lift Detox Caps não se encaixa nessa categoria. Na verdade, ele é um suplemento natural, ou seja, como um suplemento natural, ele reúne uma gama de compostos naturais, que claro, em nível e proporções corretos, vão te proporcionar os benefícios, como a eliminação da gordura localizada, ele também aumenta o seu metabolismo, diminui a sua fome, combate as estrias e celulites, então esses aí são os principais benefícios desse produto, beleza? E por que é importante eu citar a dosagem de nível e proporção dos compostos presentes em cada cápsula do Lift Detox Caps? Porque infelizmente pessoal, tem muita gente por aí que está sendo enganada por formulações genéricas desse produto, por falsificações, que possuem a composição totalmente diferente da composição do Lift Detox Caps original, e que além de não funcionar, ainda trazem sérios riscos à sua saúde. Então eu vou fazer questão de deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link direto para o site oficial do fabricante do Lift Detox Caps, que aí você vai estar comprando diretamente da fábrica, vai receber o produto original na sua casa, com a nota fiscal e a garantia de 30 dias, e caso você não veja resultados em 30 dias, ou caso você se arrependa de ter adquirido esse produto, basta você solicitar o seu reembolso, né, que os fabricantes do Lift Detox Caps vão devolver 100% do seu dinheiro. E bom, dito isso pessoal, eu quero explicar para vocês como é que funciona o Lift Detox Caps no seu corpo, qual que é a ação dele no seu organismo. E assim, o Lift Detox Caps possui em sua composição alguns nutrientes, que juntos formam um emagrecedor completo, que vai limpar e desintoxicar o seu organismo, e as substâncias encontradas na fórmula do Lift Detox Caps vão fazer o seu corpo ativar a quebra de gordura de forma acelerada, o que acaba ocasionando um emagrecimento saudável, natural e definitivo, que vai desde a queima de gordura localizada até a restauração da saúde do seu corpo. E por ser um produto totalmente natural, ele não possui nenhum tipo de efeito colateral também, beleza? E as pessoas perguntam muito também sobre como utilizar o Lift Detox Caps, né? E assim pessoal, a forma correta de se utilizar esse produto é tomando duas cápsulas por dia, uma antes do almoço e outra antes da janta. E outro ponto importante de se falar aqui é que o Lift Detox Caps é um produto aprovado e liberado pela Anvisa para comercialização. Quando a gente fala isso em termos técnicos, né, nessa linguagem, significa que o produto passou por testes, tá? Por validações em diferentes tipos de pessoas, de idade, de organismo e até mesmo de classe social, e aí verificou-se a eficiência e eficácia do produto. Então ele foi aprovado e liberado para comercialização aqui no país. E eu vejo também que muitas pessoas procuram respostas para perguntas do tipo em quanto tempo eu vou começar a ver resultado, em quanto tempo os resultados começam a aparecer. E gente, sendo bem sincero aqui com vocês, não existe uma ciência exata para responder isso. Até porque a gente está falando da vida real. E cada pessoa possui um organismo diferente, um metabolismo diferente. O Lift Detox Caps, diferente do que muita gente diz por aí, né, do que muita gente promete, não é uma fórmula mágica que vai te fazer perder 10 quilos em uma semana, beleza? Não é assim que ele funciona. E se te prometerem resultados milagrosos e imediatos, seja com qual produto for, não acredite, porque isso é impossível. Os resultados são graduais e vem com o tempo mínimo de utilização do produto. O Lift Detox Caps, pessoal, o que a gente percebe é que nos diferentes tipos de organismo, ele começa a mostrar os primeiros resultados por volta de duas semanas em diante. Então o que eu aconselho vocês a fazer é estar utilizando o kit mínimo recomendado pelo fabricante, que é o de 3 meses, tá? Já nas primeiras semanas, utilizando o Lift Detox Caps, você vai conseguir notar o produto agindo no seu corpo. Mas para ter resultados realmente satisfatórios e definitivos, é necessário tomar por esse tempo mínimo aí, né, por pelo menos 3 meses, para poder dar tempo do produto realmente agir no seu corpo de forma eficaz. Então esse produto realmente funciona, beleza? Ele tem seus resultados comprovados cientificamente dentro de laboratório, e qualquer pessoa que utilizar o Lift Detox Caps da forma correta e pelo tempo mínimo aí de 3 meses, consegue sim ter todos os benefícios que esse produto oferece. E bom, pessoal, não vou me prolongar muito nesse vídeo aqui, mas eu espero de verdade que eu tenha ajudado vocês, né, a estar sanando todas as dúvidas aí acerca do Lift Detox Caps. E só lembrando que o link direto para o site oficial desse produto vai estar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Site oficial onde você vai ter certeza de que vai estar adquirindo o Lift Detox Caps verdadeiro, e de que vai estar fazendo uma compra totalmente segura, né? E bom, se tiver restado alguma dúvida, pode escrever ela abaixo aqui nos comentários, beleza? Que eu vou estar lendo aí e vou responder vocês da melhor forma. E eu vou ficando por aqui mesmo. Um grande abraço a todos e até mais, pessoal!